Representando a equipe do Maraico Team no Corre Azul, Rafael Medeiros. Eu sou o adversário do Corre Verdeiro, representando a equipe Itamar Top Fan, Pedro Henrique. E o nosso marmo tem se apela... ...meste animosín. Boa noite! Boa noite! Boa noite! Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Chuta! 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 Chuta!